Fala aí galera, beleza? E aí, tudo bom com vocês? Vamos aqui para o nosso terceiro vídeo de Terraria, beleza? E hoje vocês viram aí que nós vamos construir a nossa casa, finalmente, né? E nós já temos algumas ideias, pessoal. Olha só algumas paredes que nós fizemos ali, ó. E tem esse estilo meio de castelo aí. Para de bater aí, bicho. Estilo meio de castelo, não sei como é que nós vamos fazer. E quem está aqui é o meu amigo Kronika, aí, ó. Beleza? E ele vai me ajudar aqui a construir a casa, tá bom? Nós já fizemos os nossos... Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha aí os nossos minérios, ó. Para nós construir a casa, beleza? E nós vamos construir. E eu quero mostrar para vocês aqui o seguinte. Olha aqui, ó. Eu fiz a armação da casa, pessoal. Tá? O tamanho da casa, como é que vai ser? Deixa eu tirar aqui o zoom. Então, tá aí, ó. O tamanho da casa aqui, ó. Para vocês. Beleza? Esse aqui que vai ser o tamanho da casa. Você está vendo esse quadradão todinho aí, ó? Esse aí que é o tamanho da casa aí que nós vamos fazer. Tá? Vou pegar essas duas estrelas aqui. Então, mas antes de começar a fazer a casa, a fechar a casa toda, nós vamos aqui que nós vamos fazer umas paradas aqui, tá bom? Que eu deixei a desejar. Bora lá. Primeiro, pessoal, é o seguinte. Nós vamos tentar fazer aqui... Como a gente já minerou, nós vamos tentar melhorar aqui as nossas ferramentas, tá? Então, vamos lá. Eu vou fazer esse gancho aqui. Como é o seu nome desse negócio? É gancho. Vamos chamar de gancho. Que ele precisa... Esse aqui, ó. É o... O amantiz... O... Sei lá. Ele precisa de 15... De 15 dessa... Como é? Ametista. Isso. Ametista é o nome. Ele precisa de 15 daquela pedrinha lá que eu esqueci o nome. Ametista também. Tem 21. Então, vamos lá. Peguei aqui. Esse aqui nós pegamos minerando lá. Viu, pessoal? Pegamos aqui. Aí vamos fazer. Beleza. Foi feito. Agora é o seguinte. A gente está sem a cama, né? E eu vou mostrar pra vocês aqui como é que faz a cama, tá? Primeiro nós temos que fazer. É tipo uma mesazinha de costurar, né? De fazer tecido. E nós vamos fazer ela aqui. Pra fazer é o seguinte, ó. Você vem aqui. Você precisa de corrente pra fazer ela, né? Só que pra fazer corrente, tu tem que fazer essa daqui, ó. Essa pedra aqui, ó. Tá? É com aço. É com aço que a gente faz ela. Então, vamos lá. Fizemos uma, né? Aí com uma você faz dez correntes, ó. Com uma pedra dela, tá? Vamos fazer aqui vinte correntes. Beleza. Vinte correntes. Tá? Tendo a corrente, nós vamos aqui no... Muda aqui. Isso. Nós vamos pra cá. Tá aqui ela aqui, ó. Tá? Só que ainda preciso de mais duas dela lá, né? Mais duas daquela... Daquela... Como é o nome disso aqui, meu Deus? O Iron Bar. Preciso de mais duas, né? Então, vamos lá. Tenho uma... Mais outra. Beleza. Feito. Então, tá aqui ela. Olha aí, ó. Dez de madeira. É... Dois Iron Bar, né? E uma de corrente, tá? Nem precisava de tudo aquilo de corrente. Então, vamos lá. Vamos fazer ela. Beleza. Feito ela. Vamos colocar ela aqui no inventário. Tá aqui ela. Vamos colocá-la aqui. Que essa aqui ainda não é nossa casa, tá? Nós vamos já fazer a casa lá. Vamos fazer ela aqui. Tá aí. Beleza. Agora tá... Vou dar o zoom aqui. Aí, ó. Aqui que nós vamos fazer a nossa cama. Beleza. Feito... Feito esse negócio aqui, que eu não sei o nome. Essa máquina aqui de fazer alguns outros materiais, né? Você vai nela aqui. Aí você faz esse LOL aqui, ó. Cadê? Cadê aqui, ó. Aqui, olha aqui, ó. Lome. Lome, né? Você faz ele. Beleza. Fizemos ele. Agora vamos colocar ele aqui aonde? Não tem lugar pra colocar. Vou colocar bem aqui mesmo. Pra ficar mais visível pra vocês aí. Aí, olha ele aí, ó. Tá? Esse LOL, né? O negócio de tecer, né? O tecido, né? De fazer os tecidos. Aí nós vamos nele aqui. Você vai lá no último lá. Tá vendo lá? No reloginho ali, ó. Lá no cantinho lá. Aí você faz aqui o tecido, ó. Não sei de quantos é preciso. Vamos... Não sei de quantos é preciso. Agora eu não tenho teia. Ô, bacanagem. Mas vamos ver aqui se a cama já apareceu. Vamos ver se a cama já apareceu agora pra fazer. Olha aqui a cama, ó. Beleza. Apareceu. Cadê? Na verdade, não é ela lá. Mas ela tá pra cá. Aqui, ó. Aqui, ó. Precisa de cinco, né? De teia pra fazer ela. Tá? Deixa eu só pegar aqui o resto aqui. Olha aí, pessoal. Tô usando aí os negócios aí, ó. Pra... A garrazinha que eu fiz. Que eu fiz lá, ó. Vou pegar as teias aqui na nossa mina. Aí, caí. Vamos lá, pessoal. Aí, vamos lá. Esse daqui... Como é o nome desse negócio? Já esqueci de novo. Meu Deus do céu. Long. É, no long, long, long. É, máquina de costura. É isso. Aí, nós vamos lá. Eu tenho duas, né? Mais uma. Três, né? Quatro. Cinco. Beleza. Agora vamos aqui nesse negócio aqui que eu também não sei o nome. Máquina de carpinteiro, né? Vamos lá. Agora sai essa cama, mano. Não tem espaço pra colocar ela, não. Mas nós vamos colocar ela. Daqui. Beleza. Olha aí. Pois é. Nós vamos fazer a casa, né? Então tá. É isso mesmo. É isso mesmo. Tá aqui a cama. Beleza. Vamos colocá-la aqui no baú, aqui. Colocá-la aqui no baú. Beleza. Vem pegar as tuas pedras aqui, Ju. Pra fazer. Eu vou querer essa daqui, né? E uma dessa aqui também. Então é o seguinte, pessoal. Olha só. Tem essa pedra aqui que ela é bruta, né? Vamos dizer assim. Você bota, olha só. Ela fica assim, né? Mas aí se você for aqui na fornalha. E ajeitar ela. Deixa eu achar aqui. Aqui, ó. Se você ajeitar ela, no caso vai ser duas pedras. Não. Uma pedra você faz duas dela, né? É como se ela fosse moldada, né? Isso. Como se ela fosse moldada. E ela fica assim, ó. Você vê a diferença aí, ó. Olha aí, ó. Então fica mais bonitinho. Então, eu vou fazer dela aqui. Entendeu? Já tá feita, na verdade. Aqui, ela aqui, ó. Tá? Agora nós vamos fazer o fundo. Tá? Fundo também. A mesma coisa. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Rapidinho. Vamos lá. O fundo é aqui. Com ela, eu faço o fundo, né? Vamos fazer aqui. Uns 200 fundos. Beleza. Vamos aqui na bag. Vamos pegar o fundo. Vamos colocar por enquanto aqui. Aqui, eu quero você aqui. Você aqui. Tá. Veja bem. Vamos colocar o fundo aqui, olha. Olha só. Esse é o fundo normal, né? Aí, com ela feita. Olha como é que fica. Viu aí? Então, fica muito melhor, né? Então, nós vamos fazer a casa assim, beleza? Eu vou começar fazendo aqui. Tu pode começar puxando pra cima aí. Tá? A gente já tem aqui. Deixa eu dar o zoom aqui pra galera ver. Só um minuto. Aí, a gente já tem as medidas da casa. Então, já pode, se tu quiser, subindo aí já, ó. Até lá em cima lá. Onde tá aquele negocinho lá em cima lá. Aquela chamineta. Tu sabe? Já te falei já, né? Ah, então tu vai quebrar essa parede, né? Depois, sei lá. Ah, tá. Então, tá. Então, eu vou começar pelo chão aqui. Vamos colocar a pedra bonitinha aqui. Colocando aí, pessoal. Olha só. Nós vamos primeiro fechá-la aqui. Os bichinhos não ficarem enchendo o saco aqui, mano. Esses bichos são chatos. Colocando assim. Um pouco mais rápido. E aí, ó. Já fiz o piso. Agora, eu vou fazer o piso lá de baixo logo também. Pra ficar bonitinho. Enquanto o José vai fazendo a parede aí. Nós vamos fazer até aqui no fundo também a casa. Beleza? Eita, que o streaming do Google aqui. Calma lá, pessoal. Deixa eu ajeitar pra vocês aqui. Beleza. Agora, fazer o seguinte. Eu vou abrir aqui. Enquanto o Krônica vai fazendo pra lá. Eu vou abrindo aqui. Eu quero logo ajeitar essa parte aqui também, tá? Fazer o seguinte. Eu vou vir de lá. É melhor. Fazer logo a parede aqui pelo lado de fora também. Aí, agora aqui. Colocando aqui. Foi mal, doido. Foi mal, bicho. Eu vou colocar um negocinho aqui pra ti não morrer. Ui, tu tava na corda, né? Não conseguiu segurar na corda, não? Um acidente de trabalho, pessoal. Vou ajeitar essa parte aqui. Tá, pessoal? Vou colocando a parede aqui. Eu mostro pra vocês. Aí, ó. Terminei. Agora é só fazer o acabamento final, né? Que é aqui. Essa parede aqui, ó. Tá? Beleza. Só que aqui eu vou fechar, né? Porque aqui vai ser um quarto aí embaixo, né? Vamos ver como é que tá o trabalho do Krônica aí. Olha aí, ó. Só o filé. Só o filé, né? Vamos continuar com o nosso lá. Terminar o outro lado pra vocês. Então tá aí, pessoal. Também terminei esse lado aqui, ó. Cala a boca aí, zumbi. Então vamos agora aqui ajudar o Krônica lá. Servir isso lá de cima, né? Bote aqui a paredinha. Ai, não. Coloquei errado ali. Mas depois eu ajeito, tá? Isso aí. Beleza. Então vamos colocando as tochas aqui, pessoal. Só pra clarear mesmo. Mas não vai ser essas tochas não, tá? Vocês vão ver como é que a casa vai ficar. Vou colocar aqui mais aqui, gente. Eu vou começar a tirar esse material pra facilitar pra ti aí. Vou tirar esse material que eu coloquei aqui, pessoal. Por enquanto nós vamos fechar isso aqui. Não vai ter saída pra cá, tá? Agora bora fechar tudo aqui logo. Os bichos não ficam perturbando. Vamos lá. Vamos colocando a parede aqui, mano. Legal colocar a parede. É só sair andando aqui. Esse lado aqui que eu tô colocando vai ser o nosso quarto gamer. Vamos dizer assim. O quarto onde vai começar aí o vídeo aí. Já acabou o material, mano. Deixa eu ir fazer mais lá. Falei foi parede, menino. Coisagem a tocha pra clarear tudo isso. Aê! O Zezer vai dar o último toque. Aê! Que nada. Tem aqui pra baixo. Olha só. Ficou muito escuro. Uma clareadinha aí. Pessoal, é o seguinte. Nós vamos cavar logo esse pedaço aqui, tá? Quando tiver tudo pronto, nós vamos decidir o tamanho dos quartos aí que nós vamos fazer aí. Então vamos lá. Vamos cavar aqui. Vou logo fazer a minha picareta aqui, pessoal. Pra ser mais rápido. De silva, de metal, né? De iron. Quantos eu preciso? Vamos ver. Você vai aqui no craft de armas, né? Vamos lá. Cadê? Olha lá, olha lá. Tá aí, ó. Agora nós vamos trocar aqui. Pegar essa e colocar aqui. E essa eu jogar fora. Aí, agora. Agora tá um pouco mais rápido. Meu martelo também. De quebrar a parede no fundo. Tá aqui, ó. Dez. Vamos fazer logo ele, né? Depois eu faço o machado lá. Vamos precisar dele agora. Aqui é o subterrâneo. É onde vai rolar as tretas. É aqui. Vamos lá, pessoal. Tamo terminando. Olha aí, ó. Tá terminando. Tá terminando. Aí, galera. Beleza. Olha só. Tamo fechando. Até que, enfim... Tá tudo feio, mas é... Tamo em obras, né? Quando nossa casa fica em obras, fica tudo feio, pessoal. Entenda isso. Que a casa ainda não tá pronta. Ai, ai, ai. Mas, beleza. Agora falta só eu tirar isso aqui, ó. Pra deixar o acabamento bacana, né? Tirar essa parte aqui. Beleza. Colocando aqui. Tudinho. Agora aqui. Não, pera aí. Tira aqui. Aqui. Isso. Agora deixa eu dar uma clareada aqui. Aí, ó. O Krônica ali já tá fazendo umas artes muito doidas ali com vidro, mano. Então, olha só aí, pessoal. A dinâmica da casa, né? Vai ser mais ou menos isso aí. Esse tamanho aí, né? Vocês gostaram, pessoal? Do tamanho aí? Tá legal? Tá pequeno? Tá grande? Eu achei que tá grande. Vai caber todo mundo aqui. Todos os NPCs. Vai caber todo mundo bonitinho aqui, né? Então, nós vamos fazer agora os quartos, pessoal. Igual o Krônica tá fazendo ali, ó. Bonitinho, ó. Tá vendo lá, ó? Então, nós vamos fazer um negócio bem bacana aqui. Só que nós vamos fazer em off, né? Porque, olha. Eu já tô com 1 hora e 24 minutos de vídeo, mano. Eu só vou fazer o quarto aqui. Pra botar a cama. Pra vocês verem. Pra nós salvar, né? Deixa eu pegar a cama. Onde tá a cama. Tá aqui a cama. Colocá-la aqui. Então, vamos lá. Só vou colocar a porta aqui agora. Opa, não é, né? Falta um. Coloca um pra mim aí. Ó, o quê? Coloca mais um aqui. Aí, valeu. Então, vamos lá. Vou colocar a cama aqui. Aí, beleza. Colocamos a cama. Então, tá aí, galera. Essa daí. Essa daí é a nossa casa. É só o começo, tá, mano? Mas, olha só como ela ficou aí, ó. Agora, nós vamos fazer o acabamento. Nós vamos fazer os quartos. Nós vamos fazer as paradas tudinho aqui. Nós vamos ajeitar. Eu não sei se eu tive um problema com a voz do Josias. Não sei se tá saindo pra vocês aí, tá? Mas, se não tiver saída, ele tá falando comigo aqui. Eu tô escutando. Não sei se vocês estão escutando. Se não tiver escutando, vamos arrumar isso aí pro próximo episódio, tá, pessoal? Então, tá aí a nossa casa aí, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, pessoal. Não esqueça de deixar o like, tá? Tem série do OSP aí no canal e tem série do Gears of War também no canal, tá? Você pode dar uma passada aí. Tem várias séries. Tem vários vídeos bacanas aí. Vídeos com memes aí, tá? Então, é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Até a próxima sexta-feira aí. Se Deus quiser, mais um episódio de Terraria, tá? Beleza? E... Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho